O serviço em favor daqueles que precisam é o exercício pleno da caminhada cristã. Nossa equipe conversou com a irmã Maria Artura, missionária da Consulata na África, que ainda jovem, atendeu a vocação. Em 1980, ela foi enviada para o primeiro campo de trabalho, a Libéria. Lá, desenvolveu um longo e difícil trabalho. Eu trabalhei os primeiros seis anos na Libéria, na formação de jovens que formam hoje uma congregação. Era o início mesmo de uma congregação local, mas o bispo nos pediu, a nós, missionárias da Consulata, para ajudar nessa formação. E ajudamos a formar as primeiras postulantes, as primeiras nobistas, as primeiras junioras. Hoje elas estão, por conta, são autônomas e são uma congregação para a família, porque o problema maior da Libéria é a família. Durante a trajetória, um dos momentos mais dolorosos foi a morte de muitos jovens durante a Guerra Civil na Libéria. Se eu devo dizer, a minha grande, primeira dor, que eu acho que ainda tem sangra dentro de mim, foi essa guerra civil, onde nós perdemos mais de mil dos nossos alunos, dos alunos aí, jovens, preparados, inteligentes, capazes, mas passaram os guerrilheiros, os chamados rebeldes, fizeram uma lavagem cerebral em todas as escolas para angariar jovens, pegando nas armas. Você imagina crianças, desde o pré-primário até os alunos das classes mais altas. Num dia só, eu vi desaparecerem da escola 1.200 alunos. Num dia. Neste ano, ela completa 50 anos de consagração à vida religiosa e se orgulha muito em contribuir com a obra missionária. Eu digo, a missão para mim foi um aprendizado. Eu mais aprendi até hoje do que eu pude dar. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.